E aí, vocês estão utilizando a sua Pandora Curandeira? Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ela está forte no meta, principalmente como o anti-meta, que é o foco da nossa Pandora, né? Fazer aquela trapzinha para o inimigo. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, isso aí que você é Awakening. Vou mostrar pra vocês aí a minha estratégia trap aí da Pandora hoje no meta. Obviamente, ela é bem pontual, tá? Mas temos a ascensão de um grande meta hoje, que vocês já sabem quem é, que é o Afrogete Divino. E sim, ela é muito forte para enfrentar o Afrogete Divino. Mas o Afrogete Divino também é muito DPS pra ela poder tancar dano dele, né? Se o Afrogete mirar no RNG em cima da Pandora, ela não tanca tanto dano. Afinal de contas, ela tem um PVC, né? Então, vou passar algumas dicas pra vocês, né? Pra vocês usarem bem a Pandora como uma estratégia anti-meta de Afrogete Divino nesse vídeo. Vou mostrar duas replays, que eu tenho aqui uma com vitória, né? Bem mais easy a outra, vocês vendo que mesmo ela tendo uma estratégia anti-meta, o Afrogete ainda consegue ser muito perigoso pra enfrentar a Pandora. E bora! Essa aqui é a minha, tá? 3, 4, 5, 5, tá com um jump skill muito legal, né? Embora eu despertar da armadura dela até hoje, enfim, né? Não serve pra muita coisa. O que que acontece? A Pandora é legal ela ter pelo menos aqui essa skill no level 3, tá? Ela 1, 1, 3, 2 já começa a poder utilizar a estratégia anti-meta. Vocês fazem os testes aí se vocês tiverem a Pandora com esses up skills, porque ela dura aquela aura de reversão de debuffs por duas rodadas. E toda vez que sai um debuff do Afrodite Divino, ou alguma outra unidade que aplica debuff na sua equipe, ela vai usar a cura, beleza? Então o Afrodite, no momento que ele ataca e ela sobrevive, ela vai começar a curar todo mundo com a sua skill aqui, né? O destino ilusório. Então é muito legal, né? Obviamente o meta seria o 1, 3, 5, né? Podemos dizer pra ela poder ter 100% de ativação e não perder nenhuma cura aí. Mas é bem por toque, às vezes ela ativa tanta cura, que já cura todos os inimigos, todos aliados, né? Então faz de conta que ela precisaria curar aí, sei lá, 8 vezes, mas ela ativou 12 curas, saca? Então se você tivesse aqui 90%, 12 perderia o quê? 1 a 2 curas. Então ela iria ativar ainda 10 curas, que seria o suficiente das 8, que eu citei aqui nesse exemplo. Então é muito fácil ela curar. Vale a pena ela testar? Eu não consegui testar ela com menos up skills, porque a minha tá assim com muito up skills, como vocês podem ver. Mas fica aí a sugestão pra vocês da Pandora. A minha tá com esses cosmos, não uso ela, ela tá com os cosmos bem antigão, focado em speed. Ela tá legal agora no meta, porque normalmente a Afrodite Divina joga depois do que ela. Então fica ligado, coloca aí um pouquinho de speed nela, só pra ela jogar na frente da Afrodite. É importante que ela jogue na frente da Afrodite, e é importante que você a proteja também. Ou você pode proteger com timidez de Afrodite, ou com o Shiryu Divino, ou com a própria June, que é a estratégia que eu utilizo. O Shun não combina tanto com ela, né? Depende muito da situação, porque o Shun pode travar a cura da Pandora, fica ligado. E ela tá na cobertura do Shiryu também, é muito utilizada. Eu já vi, né, em algumas plays que a galera tá usando Pandora com o Shiryu. E como o Shiryu, ninguém consegue curar ele, além do Jami, né? Porque depois que ele começa a perder os seus PV máximo, nem o Odisseu, o Saori consegue deixar ele com PV máximo novamente. A Pandora tem essa capacidade também. Quem sabe aí futuramente eu possa trazer uma play aí de combos da Pandora curandeira. Mas no momento, eu tô trazendo aqui pra vocês, é do counter do nosso Afrodite Divino. Então vamos agora mostrar pra vocês a play. E vamos lá. Antes, não esqueça de deixar aquela moral, galera, com seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar. Vocês estão ligados? Isso ajuda demais aqui o Nenzinho. Tá dando um zeco aqui o game, mas, enfim, vida segue. Estamos aqui contra o Wizard. Vamos lá. Nossa primeira play aqui contra a Pandorinha. Tô usando o time de Orfeu, né? Inclusive, saiu meu vídeo anterior, é do Orfeu com o Hypnos, né? Quem não viu, eu vou deixar aí nos cards, pra quem quiser ver aí minha outra build de Orfeu. E essa aqui é a minha segunda build de Orfeu. Embora eu tô usando vários builds de Orfeu. Lembra que eu falei da Pandora com o Shiryu? Então, ele já tá utilizando aqui a Pandora com o Shiryu. E o lance é, ele teria uma vantagem muito alta comigo, por causa da Pandora, devido que o meu... o meu... Saki Sapuri, ele está com desacelerador, né? Então, na rodada 2, ela já vai ficar curando. Aqui ela não curou por causa do bloqueio de cura, né? Do... do nosso Orfeu aqui, que já vai eliminar... rapidinho esse cano, já vai eliminar a Athena. Já bufei aqui. Aqui eu corrigi a speed, né? Do... do meu... Doca lá. A minha Pandora tá jogando primeiro, né? Do que o Aphrodite, que eu falei pra vocês, que é muito importante. E essa aqui eu vou colocar vezes três. Olha lá, ela já começou a curar a Anki mesmo. Por causa que... Ah, sei lá, por causa de que? Isso, a Pandora é louca, né? Ela cura loucamente. Mas aí o Aphrodite com um buff de rosas, deu 13 rosas, levou uma kill. Aí minha Pandora, ó, curando 150 mil, cara, 160, né? Arredondando aí. Curou todo mundo, e ficou full life. Então ele ficou somente com o DPS ali da... do cano, né? Só que aí, como o... o meu Saga, ele tá aplicando desacelerador, a Pandora dele também vai ficar curando. Aí fica aquele bug, né? Então, olha como a Pandora tá bem interessante. Quantos personagens hoje não utilizam o desacelerador do meta, além do Aphrodite? Ah, o inimigo não veio com o Aphrodite divino. Mas veio com uma outra unidade, um Saga Sapuro, que é muito utilizado, por exemplo, vai ser uma boa aí pra utilizar o Odisseus, que é muito utilizado também, com o desacelerador. Então tem, pontualmente, Serafina, né? Toda vez que alguém descongela, ela vai curar também. Então vai rolar até uma live aí depois, só que o cara desistiu, né? Porque eu tenho muito mais DPS do que ele, né? Eu tenho o Orfeu e o Cano, enquanto ele só tinha um Cano, então ele jogou aqui a toalha. Nessa luta, ele baniu o Saga Sapuro, aí eu substituí o Saga Sapuro pelo Hypnos, beleza? E vocês vão ver que essa luta aqui eu vou perder, mas só pra vocês verem a situação que... que tá. Vou colocar vezes três aqui, só pra... pra agilizar aqui o processo. Mas aí ele... Eu tô aqui com minha Pandorinha, minha Pandorinha tá na frente do Aphrodite, que não é uma coisa tão difícil assim, já que a maioria dos jogadores utilizam a Aphrodite mais focada em dano, né? Então, bem... Escatelizes bem pontuais pra usar... o Aphrodite de Speed. Então lá, já foquei ali no meu DPS e já voltei a curar aqui, né? Com o Hypnos da minha Pandora, que ela é bem papel, vocês viram que o Cano... Esse X do Cano já elimina a Pandora. Aqui o nosso Letro, ele deu uma... Ele tentou confiar no taco do Aphrodite, né? De Hankabe e de todo mundo, mas ele poderia tentar focar aqui na Juni, mas ele não quis. Ele distribuiu aqui, eu não gostei muito da distribuição que ele fez, não. Então vocês puderam ver que a minha Pandora já curou tudo aqui, né? Então lá, continuando aqui... A cura do Hypnos, né? Na medida que a luta vai prolongando, ele vai perdendo menos cura, mas enfim... E ele... O Feu reforça o dano do Hypnos também. Então eu gostei. Até que eu gostei bastante aqui dessa build, mas aqui eu... Paguei pra ver o Aphrodite do inimigo. Porque o Aphrodite do inimigo tá de fúcsia, né? E eu não tinha prestado atenção com o Aphrodite do inimigo que tá de fúcsia. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Então aí, ó. Olha o que o Aphrodite já fez, mas aí a minha Pandora cura, ó. Full life, todo mundo. Se sobreviver as investidas do Aphrodite, a Pandora vai curar tudo. Aí ele colocou agora com... Najuni, mas vai falhar de qualquer forma. O Aphrodite aí já tá com 14 buffs. Ele praticamente tá no buff no máximo. Então eu já vou eliminar ali o cano, virou pó. O fúcsia tá delicinha, gente. Tá delicinha. Aí já fui ali no Kayin pra eliminar. O Kayin clássico deveria estar na frente do Aphrodite, mas enfim. Beleza. Ali eu dei uma cura manual mesmo, né? Dá skill 2. Olha o cargo que ele fez em mim. E aqui ele tá com o buff máximo, mas ele não tem muitas opções pra gerar energia, tá vendo? Já eliminei ele o Shiryu. Só que aí aqui foi onde que eu paguei pra ver, né? Eu tentei eliminar o Aphrodite e descobri que ele tá com o fúcsia agora, né? Que agora que eu fui atacar o Aphrodite, e o Shiryu curou ele muito e ativou todas as rosas do Aphrodite. Aí eu fiquei naquele desespero pra eliminar ele, não foi o suficiente. E o Aphrodite já no mínimo, que eu fui estacado. Aí pronto, né? Aí ele me eliminou. Então foi desse jeito aí que foi a minha derrota, mas vocês puderam ver que a Pandora, ela rebentou na cura, né? Embora o Hypnos curou mais aqui, porque o Hypnos, né? O Hypnos cura 6, né? Ela fica curando 1. Então o Hypnos curou mais, mas vocês viram que toda vez que o Aphrodite atacava, a Pandora curava full life. É muito legal. Então fica uma estratégia aí pra vocês. Eu acho muito arriscado. Obviamente, se vocês não protegerem a Pandora pra um Shiryu ou pra uma June, ou até mesmo com a timidez de Aphrodite pra você usar e não ser alvo dos ataques do Aphrodite, tá certo? Mas com a timidez de Aphrodite, é legal que tenha alguém jogando depois da Pandora pra ela ficar invisível do Aphrodite até a rodada 3. Que se não o Aphrodite jogar depois, você não conseguir deixar ela invisível, ela só vai ficar invisível na rodada 1 e na 2 ela já fica desinvisível, beleza? Então fica ligado nessa estratégia também da invisibilidade, mas é uma estratégia bem pontual que dá pra você tirar algumas vitórias. Essa daqui dava pra eu poder tirar algumas vitórias se eu tivesse feito algumas escolhas diferentes, né? Se eu tivesse conseguido eliminar o Shun primeiro, mas eu tentei lá no Aphrodite e depois devolveu as rosas tudo em mim. Então é isso, né? Se você não vai atacar o Aphrodite pra não eliminar ele, ele elimina você. Então fica aí uma dica, né? De uma personagem que tá bem legal hoje no meta, uma personagem bem bonita que se vê também na gameplay, já que ela é bem diferente. E comenta aí, você tá usando sua Pandora ou não? Se você tem mais alguma outra dica pra usar com ela, deixe aí nos comentários. Quem sabe eu traga aí no futuro vídeo falando sobre ela. Ficando por aqui, bom fim de semana pra todos. Valeu! Ah, o vídeo do Orfeu. Quem quiser ver da gameplay anterior nos cards, com outra build, com hipnose. Fui! Ficando por aqui.